Comigo, a verdade prevalece. Aqui, nesse canal, eu traduzo ciência e, em particular, neurociência para o nosso e o seu cotidiano. Sou neurocientista, mestre e doutora pela USP, com pós-doutoramento pela Universidade de Chicago, onde morei sete anos. Hoje, moro em Portugal. Aqui, eu estimulo você a pensar cientificamente para tomar melhores decisões e analiso o comportamento individual e coletivo embasada em ciência. Eu posso errar? Sim. Contudo, todavia, porém, isso é difícil, porque o estudo demais e, não menos importante, eu questiono os meus vieses constantemente. E é por isso que aqui a verdade prevalece. A verdade de hoje, cientificamente falando. Esse é o meu compromisso. E é por isso que, muitas vezes, eu desgosto dessa verdade. Mas eu apresento. Então, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. E se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Até breve.